Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mas o vídeo sendo gravado aí vai ser bem rapidinho. Eu vou tentar gravar, colocar esse vídeo aí no canal. Se eu não conseguir, vai sem corte mesmo e sem edição. Vou tentar editar ele para mostrar para vocês aqui, gente, o que eu estou aprontando. Então, eu estava mexendo aqui com as minhas plantinhas e resolvi aqui compartilhar com vocês. Vou virar a câmera e depois nós vermos aí o que nós vamos fazer. Pessoal, como eu estava falando para vocês, eu tinha várias plantinhas suculentas plantadas tudo nesses vasos aqui. Esses vasinhos aqui que estão tudo vazios, né? Olha aqui, gente. Tudo vazio. Aqui também tem vários vasinhos aqui. Esse aqui é o matinho. E aí, gente, resolvi plantar nesse pneu aqui. Minha esposa cortou ele, pintou esse pneu. E aí, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou plantar minhas suculentas todas aqui, juntos e misturadas. Então, tem várias qualidades aqui de suculentas. Umas que minha esposa comprou, outras que eu ganhei da minha cunhada. E ela estava toda desanimadinha aqui, gente. Eu não sei por quê. Eu tentei colocar no sol, sempre jogando água. Não sei se joga demais ou de menos. E aí, elas estão aqui. E a terra é orgânica, né? Está bem tratada essa terra. Você vê que está bem bonita. Eu coloquei casca de ovos com café, pão de café, as coisas. Terra orgânica, né? Gente, aqui, ó. Eu tenho casca de ovos batida no unificador. Então, eu coloco bem pouquinho, né? Que é calço para as plantas. E é isso aqui, gente. Ali tem um pé aqui de tomate. Deu dois tomatinhos aqui. Nós comemos dois tomatinhos desse pé aqui, gente, também. Ali tem umas plantinhas. E ali tem outras plantinhas. E ali estava cheio de vasos. Inclusive, esses vasos, tudo aqui, estava tudo ali, gente. Aí, eu resolvi replantar e colocar tudo aqui nesse pneu. O que vocês acharam? Achou legal? Achou que vai para frente aqui, gente? Comente aí, gente. E, ó. Coloquei aqui. E já vou aproveitar e mostrar mais plantinha aqui para vocês. Talvez eu vou mandar esse vídeo aqui sem edição e sem corte. Porque o meu celular está dando probleminha aí, gente. Então, eu não estou conseguindo fazer vídeo para vocês. E eu não quero ficar aí sem fazer vídeo. Então, eu estou aqui mostrando a si mesmo sem eu aparecer aqui. Tenho essa suculenta aqui também, gente. Joguei água ontem nela. Hoje de manhã, joguei água. E ela está já seca. Porque aqui deu um sol escaldante. E aí, eu acho que... Não sei se eu devo jogar mais água. Se eu deixo ela assim. Gente, olha os barulhos dos pássaros aqui que está lindo. O céu maravilhoso. Olha que céu lindo. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, eu vou enviar para vocês para o meu canal ficar sem vídeo aqui, gente. Aqui, gente, tem algumas plantas aqui também que a gente plantou. As minhas 11 horas que está linda aqui, gente, ó. E aqui, gente, tem essas rosas que eu ganhei essa muda, né? Nós plantamos aqui. Vai morrer tudinho. Essas folhas vão secar. Como vocês já estão vendo, estão todas secas, né? Elas vão cair. E vai nascer umas novas rosas aqui, gente. Não tem como eu mexer aqui porque é cheio de espinho. Dá até medo. Eu sempre machuco. Aqui é o pé de romã, gente. Ó, que já está até dando frutinha aqui. Está ficando muito bonito o pé de romã. Tem mais uma rosa que minha esposa plantou aqui. E mais 11 horas, gente. Olha como que está linda essas 11 horas, olha. Então, está muito bonito aqui, ó. Então, está assim. O meu quintal aqui. A pessoa que gosta demais de planta. Olha, gente, o que vocês acharam aí de plantar no pneu? Comente aí, gente, se vocês gostaram. Dá dica para mim. Dá sugestões que eu vou amar, tá? E é isso aí. Essa flor aqui também está linda. Ela está precisando de um vaso. Então, ela está aqui dentro da água, né? Está para o meu esposo plantar ela, mas por enquanto aí está sem vaso. Eu vou estar mostrando para vocês já as minhas plantinhas aqui, gente. Olha aí a minha, essa flor aqui que eu esqueci. A Zé Micuca, né? Que fala. Zé Micuca, não sei o quê. E aqui, gente, é a minha flor comigo que ninguém pode, que está indo para a frente. Graças a Deus. Eu recebi só uma folhinha. Agora já tem várias, né? Aqui também tem essa planta aqui que eu amo de paixão. Olha que linda, gente. Que maravilha. Aqui também tem outra plantinha aqui. Aqui tem uma aqui, assim. Gente, tem essa samambaia aqui que eu estou tentando recuperar ela. Eu não sei se eu vou recuperar. O que vocês acham? Se ela está precisando de terra. Coloquei bastante terra. Jogo água todos os dias nela. Ela morreu todas as folhas, mas a raiz dela está ali. Gente, chegou mais um membrinho aí da família que eu amo demais, que é o peperoni aqui. Que eu gosto demais. Aí eu estava pesquisando na internet. Ela não gosta muito de água, né? E nem de sol. Então, ela está aqui. Mas eu estou sempre conservando ela. Ali tem mais uma plantinha. Tem hortelã para fazer chá. Tem a espada de São Jorge, que eu gosto também. Que eu quero colocar num vaso grande. Gente, aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês o meu tostão, que é o dinheirinho, né, gente? Comprei esse vaso aqui. Ele estava carregadinho. E aí, minha esposa pendurou ali na área, mas o passarinho atacou. Olha, deixou tudo nos toquinhos, gente. Olha o que o passarinho fez. Então, eu deixei ela aqui escondidinha. Aí, depois, eu vou ver se eu consigo plantar ela lá na sala. Colocar na sala. Pendurar, quer dizer. Plantar já está plantada, né, gente? Pendurar ela lá na sala. E aí, tem várias plantinhas. Tem mais suculentas ali, que está no forninho ali, né? Que está na estufa. Para nascer. Gente, aqui tem mais essa planta que minha esposa plantou numa gaveta aqui, ó, gente. Aí, depois, a gente vai passar para o vaso também. Que ficou da gente fazer o vaso para plantar essas plantas. E aqui, essa semana, eu ganhei várias flores. Aqui tem rosa também. Inclusive, ela está até morrendo, mas ela morre mesmo, né? Mas ela está ali dentro da água para ir para o vaso também. Hoje, minha esposa trouxe essa flor aqui, que diz que fica muito bonita. Eu não sei o nome dessa flor, mas quem conhece aí, que souber, fala para mim, gente. Vamos plantar também. Tem essa flor aqui, ó. Que é muito bonita também, que vai ser plantada no vaso. Aí, só estou esperando o vaso aí para me plantar. Olha as minhas plantinhas. Preciso organizar mais, deixar os lugares mais bonitos. Mas o que vocês estão achando aí das minhas plantinhas? Tenho várias plantinhas. Estou apaixonada. Ó, gente. Aqui é a pitaia minha, que está plantada. Minha esposa barrou ali para ver se ela cresce subindo ali, né? E é isso, ó. Aqui é as plantinhas. Ali é o meu pneu, que já replantei tudinho. Aí, ficou esses vasinhos aqui. Que eu vou plantar outras suculentas. Ali tem outros vasos também, que eu vou achar mais plantinhas para plantar nelas. Eu quero encher o meu quintal de plantas, gente. E é isso aí, ó. E eu já vou despedindo vocês aqui, sem olhar para vocês mesmo. Porque, como eu falei para vocês, meu celular está com probleminha. Gente, ali eu vou dar um spoiler, só um pouquinho, ó, rapidinho. Que minha esposa está fazendo um trabalho ali. Que assim que ele começar, eu quero gravar e mostrar para vocês ali o que ele vai fazer. Depois eu conto, nos próximos vídeos, eu conto o que minha esposa vai fazer ali. Que eu acho que vai ser muito legal. É o sonho dele fazer. Então, vai fazer. Então, depois eu mostro para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, se inscreve aí no meu canal, quem ainda não se inscreveu. E vai fazer parte aí, gente, dessa família maravilhosa. E é isso aí. Um beijo grande para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!